Olá motocas, tudo sobre a nova Apache 160 até aqui, o que eu sei eu vou contar para você, vamos lá? A Dafa surpreendeu a galera mais uma vez e apresentou por lá, lá no Festival de Interlagos, a nova Apache 160 para pesquisa de mercado, para ver se a galera vai demonstrar interesse e essa moto já está em testes lá em Manaus inclusive fizemos um vídeo a respeito disso, tem pouco tempo aqui no canal, um inscrito flagrou essa moto na rodovia e chegamos à conclusão de que era a Apache 160 e confirmado então, lá no Festival de Duas Rodas em Interlagos nova Apache 160, moto em testes e avaliação aqui no Brasil então, pelo que a galera demonstrou de interesse, Dafa, é hora de lançar essa moto sem dúvida nenhuma deixa eu colocar aqui na tela, para a gente começar a falar um pouco sobre a configuração dessa Apache 160, gente, pelo menos a configuração lá indiana, tá? a versão brasileira pode ser que mude alguma coisa, de acordo com a homologação e coisa e tal no vídeo sobre a NH300, até citei, né? a partir de janeiro de 2023, as novas motos, elas terão que ser homologadas aí, já no Promote M5 as novas normas antipoluentes que vão passar a valer dentro dos próximos dois anos então, a Apache 160, ela pode ter aí alguma alteração, de acordo com a homologação lance bacana da Apache, é o ABS na roda dianteira e também os modos de pilotagem vou falar um pouquinho a respeito disso a partir de agora para você ela vem também com uma net ajustável olha que bacana, para você que tem dedo curto, assim como eu tem que ficar lá na frente buscando, então, com a Apache 160 isso aí, não vai ser problema, tem um ajuste, tá? aproveita para se inscrever no canal, inscrito com o sininho ativado ganha descontão na contratação do seu seguro Suhai e não perde nada ou quase nada do fantástico, fabuloso Mundo Duas Rodas vale ou não vale a pena ser inscrito Bimotoca? depois você me conta, vai, diga lá lá, lâmpada alógena, pelo jeito, tá gente? então, a setinha é alógena farolzão em LED lanterna também em LED, moto disponível em quatro cores, tá? temos aí, esse preto preto fosco e preto brilhante, né? aparentemente azul e vermelho legal então, para falar um pouquinho a respeito desses modos de pilotagem da Apache 160 ela vem com motor SOHC é um motor arrefecimento feito por ar e por óleo e injeção eletrônica 159,7 centímetros cúbicos de cilindrada e no modo esportivo a moto tem 12,91kw a 9.250rpm chegando a 17,55 cavalos, tá gente? então, modo esportivo é tudo que a moto pode dar já no modo urbano, barra rain, né? o modo cidade, o modo chuva ela cai para 11,5kw a 8.600rpm então, ela chega a ter 15,64 cavalos de potência aí, no modo chuva, muda mais alguma coisa? só cai a potência? muda sim, tá? o ABS fica mais sensível para você poder frear na chuva então, o modo chuva, ele tem ajuste no ABS no modo cidade, a moto fica mais econômica 15,64 cavalos e não mexe no ABS já no modo chuva, moto cai a potência e o ABS fica mais sensível então, é o diferencial do modo urbano para o modo chuva na Apache 160 fica ligado nisso aí, tá? então, nós temos aí a injeção eletrônica da Bosch são quatro válvulas por cilindro partida elétrica sistema de arrefecimento feito por óleo câmbio de cinco velocidades e a partir daqui, temos o modo esportivo com 114 km no GPS tá bom, gente? e ainda, 103 km no modo cidade ou no modo chuva isso aí no GPS de painel, esse modo esporte deve dar os seus 130, 135 isso aí a gente precisa testar mas deve ser mais ou menos isso aqui eles passam as versões da moto, tá? ela tem a versão ainda com o tambor na traseira mas a versão apresentada no Brasil deixa eu mostrar para vocês versão apresentada no Brasil essa daqui é a versão top de linha mas vocês viram que ela tem o CBS com o disco na dianteira e o tambor na traseira ou ABS na dianteira e o disco na traseira você viu que o DRL está retrabalhado é o novo DRL o farol lembra? Apache 200 o recorte do tanque lembra Apache 200 mas é um banco em peça única proporcionando aí mais conforto para o piloto mais conforto para o garupa olha aí o ABS é a versão top de linha da Apache 160 então nada impede, galera que a Dafra traga a versão mais simples também para ficar mais barata com o disco na dianteira e o tambor na traseira essa é a versão top anti-spray na roda traseira assim como Apache 200 certamente será mantido o item apesar de alguns brasileiros não gostarem tá aí o banco aparenta ter bastante espuma posição de pilotagem não é uma posição de pilotagem tão esportiva como na Apache 200 eu vou colocar minha foto para você ver suspensão telescópica tradicional na dianteira monoshoque na traseira tá aí o painelzinho digital com os modos de pilotagem em conexão com smartphone muito bem deixa eu mostrar a foto tá vendo pernas não tão flexionadas e o guidão um pouco mais alto não é o semi-guidão aquela postura totalmente esportiva da Apache 200 então gente poderemos ter por aqui uma 160 muito completa se vier com essa configuração a 160 mais potente do Brasil resta saber agora como será a homologação e quanto a Dafra vai cobrar por isso ou se será ainda uma versão mais enxugada da Apache tá bom gente pode ser que venha com disco na dianteira tambor na traseira sistema CBS deixando a moto realmente muito em conta ou ela bota para quebrar e traz a versão top de linha o que vocês preferem? comentem tá a Dafra vai estar de olho nesse vídeo então vocês preferem a moto com ABS na dianteira com disco na traseira versão top ou a versão mais barata uma Apache 160 que anda muito custando menos com disco na dianteira e tambor na traseira deixem a opinião de vocês certamente a Dafra vai estar acompanhando estão pesquisando o mercado estão observando o mercado e essa moto pode chegar até o final do ano ou pode ser que demore um pouquinho chegando aí para março abril como a gente comentou aqui em outros vídeos tá essas são as principais informações da Apache 160 modelo indiano não vi aqui o tamanho do tanque precisaria dar uma olhada o tanque é bom né dimensões vamos dar uma olhada nas dimensões da moto antes de você ir embora não fecha o vídeo ainda peraí deixa eu te passar aqui informações a respeito das dimensões da moto para ser um vídeo bem completinho né falei tudo sobre a Apache 160 então vamos falar tudo tanque com 12 litros em relação ao solo 180 milímetros temos então a altura do assento é de 790 milímetros e ela pesa em ordem de marcha 144 quilos então é uma moto potente mas pesa 144 quilos então o desempenho a gente vai ter que vai ter que aguardar para testar na pista né daí os modos de pilotagem coisa e tal já falamos sobre tudo isso e o principal é que é uma moto lindona e bem completona na versão top de linha e aí vocês podem comentar agora o que vocês acharam da Apache 160 fechado por aqui segue o jogo segue a missão oferecimento top motos RJ melhor pós-venda da DAFRA do Rio de Janeiro qualquer modelo a respeito de DAFRA TVS sim fala com o Raul o zap está aqui embaixo tá bom marca lá teu test ride conheça a moto conheça as motos da DAFRA lá em Cabo Frio melhor concessionária da DAFRA do Rio de Janeiro melhor pós-venda da DAFRA do Rio de Janeiro sem dúvidas é com o Raul Guilherme então é isso seguimos buscando sempre informações e novidades para você que gosta de moto e que fala de moto 24 horas assim como eu eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo galera beijo grande beijo do Bill do Bill do Bill Obrigado.